Hoje, eu sou o Christian, o Christian dos Santos. Christian dos Santos. Interrompemos essa chamada para fazer uma outra chamada. Um não para o sol pela novela, mas vem cá. Você não vai perder esse filme inédito japonês que estará em vez da reapresentação do último capítulo da novela. Hoje, logo depois do Jornal Nacional, tem os vínculos além do tempo. Hoje, depois do Jornal Nacional, você vai acompanhar os três duelistas lendários em esse filme inédito de ação japonês. Yu-Gi-Oh! Vínculos além do tempo. Na sessão Aventura. Segunda. Estreia sua nova novela das nove. Pantanal.